Por que foi que tu não me procurou ontem? Eu não sabia que tu tava escondido, Raizinho Não deu uma de doida, não? Eu fiquei até meia-noite ontem te esperando Pra ver se tu me procurava E tu ficou quase dormindo, Rondon Ah, eu tava com muito sono ontem, tava cansada Eu tava pensando até em te acordar Você não é doido, inseto ruim Meu sono é sagrado Quando eu tiver dormindo Não invente de me acordar, não, viu? Porque senão a briga é grande Ave Maria! É isso mesmo, rapaz Eu passo o dia todo trabalhando Tem que cuidar de menino Cuidar de casa E tu ainda quer que eu esteja disposta meia-noite? Oxi, o que é que tem durante o dia? Nós não temos tempo Não, bicho bonito Não é assim que funciona, não, viu? Após, eu não tô gostando disso, não A gente só tem tempo Quando a menina tá dormindo E quando tá dormindo A tu tá dormindo junto com ela E eu abordo mesmo Lógico, tem que aproveitar a oportunidade, rapaz Vamos mudar aí o horário do negócio Pra ver se funciona, viu? E que horário vai ser esse? Não sei, né? Vamos pensar de manhã Assim que acordar, pode ser que dê certo Maria, assim que acorda é ruim demais Por quê? Acaba, você acorda com preguiça Vigimária, pois deu ruim Ha 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 ha